A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Pucarana. Rede de Postos Carajás. Abastecendo você. Olá, queridos. Mais uma vez, queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de juntos abrirmos as Escrituras nesta manhã e poder meditar na sua palavra, tomar um cafezinho. Queremos também convidar você a ser parceiro nosso na proclamação do Evangelho. Este é o programa Café e Fé, um programa da Primeira Igreja Batista em Londrina. Queremos pedir que você seja um parceiro na divulgação desse material, avisando sobre o programa as pessoas que você gosta, que você ama. Também queremos convidar você a entrar no nosso site www.piblondrina.com.br a baixar os programas. Lá existem vários estudos da Palavra de Deus, textos, o programa Desconstrução, Desconstruindo a Religião, o programa Café e Fé, o programa Cristo em Mim e pregações das mais variadas possíveis. Você pode entrar lá, acessar, você pode postar isso também nas suas redes sociais, tudo isso coopera, colabora para que a Palavra de Deus seja pregada às pessoas, seja anunciada a um número maior de pessoas. Agradecemos a Deus esse novo momento do programa, onde temos um espaço maior agora. O programa começa às oito e meia da manhã e vai até às nove da manhã. E isso para nós é uma alegria. Vocês que já estão acompanhando a gente há algum tempo, sabem que nós escolhemos falar sobre temas. E o tema que nós temos tratado nesses dois últimos programas, hoje é o terceiro programa que vamos tratar sobre isso, tem a ver com a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou através desta oração. Falamos sobre vem o teu reino, sobre seja feita a tua vontade e hoje nós queremos falar sobre o Pão Nosso. Para que você fique bem inteirado do que queremos falar aqui, segue sempre aquela narraçãozinha básica onde ou Murilo ou Bernardo fazem para deixar você inteirado de tudo que a gente pensa falar aqui nesta manhã. Passe aquela manteiguinha no seu pão, prepare o seu cafezinho, ouça essa narração e vamos juntos meditar na Palavra de Deus. O pão é um símbolo da satisfação plena, isto é, tudo quanto o ser humano precisa para realizar-se integralmente. Jesus deixou claro que Ele mesmo é o pão do céu, o pão da vida que Deus o Pai tem para dar. Quando Jesus diz que precisamos do pão do Senhor, aqui está se referindo Ele. O que é capaz de sustentar o homem mais do que o próprio pão, passe um cafezinho, junte-se a nós. Nós vivemos num mundo onde todo mundo está preocupado de alguma forma em salvar-se. em Farinha Pouca, meu pirão primeiro. E às vezes até a vida do ponto de vista da religião, ou daquilo que deveria ter alguma relação com Deus, mas que nem sempre tem, porque religião e evangelho são duas coisas distintas, diferentes. Não é o fato de você frequentar uma igreja que faz de você um cristão, não é o fato de você ser batista, presbiteriano, católico, enfim, que faz de você e de mim um filho e uma filha de Deus, mas é a obra que Deus realiza em nós, trocando o nosso coração, nos dando uma nova natureza, aquilo que Jesus chama de novo nascimento, quando ele fala com o Nicodemos, também, esta relação, também sofre o impacto deste desejo de Farinha Pouca, meu pirão primeiro. Muita gente se aproxima de Deus, tendo em vista algum benefício que pode tirar de Deus, alguma dificuldade que esteja passando naquele momento. Eu estava almoçando com alguns amigos e nós vimos uma igreja grande e há uma rotatividade muito grande de pessoas naquela comunidade e é fácil você perceber que ali o Deus é mais ou menos um fast food desse, um lugar onde você vai buscar o seu sanduíche, o seu pão, a sua necessidade daquele momento, mas pouco se percebe de uma interação de vida, de um relacionamento, de um comprometimento. que pão é esse que Jesus está falando? Será que Deus está para nós como um garçom que tem como principal objetivo de ser satisfazer as nossas vontades e aplacar as nossas necessidades? De que pão Jesus está falando? É sobre isso que nós queremos pensar. Tudo bom, Glênio? Tudo bem, Alexandre. E aí, queridão, o que você está pensando nessas questões do pão? Do pão. Nós somos carentes, né? Verdade. O homem é um ser que ficou desligado de Deus e ele busca energia em alguma coisa. Eu não acredito que Jesus estivesse falando ali de pão, esse pão aqui, esse pão aqui. Não acredito que ele estivesse falando desse tipo de pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje tem a ver com a figura do maná no deserto. Ele quer, ele quer, ele quer. Ele quer. Ele devia ter vindo para o programa anterior cantar aqui, porque lá nós falamos do A Vontade, ele quer, eu quero, eu quero, eu quero. Você não acredita que é desse pão que ele está falando? Não. Esse pão, ele diz até assim, por que vocês estão ansiosos com o que vamos comer ou beber? olhem as aves dos céus, essas aves aí, eles não semeiam, não sei, foi o pai as alimenta. É uma coisa bem natural, a comida não é. quando o povo de Israel saiu do Egito, ele saiu de uma cultura e eles estavam acostumados a pepinos e a peixes e a comida e foram para o deserto e lá eles começaram a padecer alguma necessidade e veio o maná. Depois de um certo tempo eles ficaram enjoados com aquele maná e chamaram de pão vil. A comida enjoa e o que aqui me parece que Jesus está falando desse pão nosso que tem a simbologia do maná é a pessoa dele, é a pessoa de Cristo. O pão nosso de cada dia é um Cristo renovado pelas misericórdias de Deus que se atualizam cada dia. não é uma coisa não se trata de um pão dormido de coisa bolorenta é um relacionamento com Deus diário é a vida de Cristo se manifestando em nosso modo de viver diariamente diante das nossas carências das nossas fomes O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sacia-nos cada dia da nossa fome Jesus tinha passado quarenta dias no deserto e como ser humano sem comer ele estava com fome e Satanás então veio e fez uma proposta para ele transforma estas pedras em pães e Jesus disse para Satanás nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus não é de toda palavra que saiu ou que sairá mas a palavra que sai aquela ideia ali no grego é uma ideia de uma coisa atual uma coisa nova é um pão fresco é a palavra de Deus que vem para satisfazer a nossa fome como eu sou um ser carente eu preciso desta desse suprimento divino diariamente você falou essa expressão que você já usou acho que essa segunda vez agora no programa essa carência do ser humano todos somos carentes mas é interessante que a gente ou a grande maioria das pessoas ou de forma geral todos até que de alguma maneira Deus traga a luz tentem suprir esta carência com coisas e aí o pão não precisa ser só o pão porque está associado com essa fome com essa carência então tudo aquilo que gera em nós carência necessita de um pão que sacie então às vezes pode ser um casamento o cara está doido para casar esperando que o casamento vai ser aquilo que estará contentamento o outro está achando que é ficar rico o outro está achando que é passar no concurso o outro está achando que é que é algo fora dele mas qual que é a real carência é isso que às vezes eu vejo que nos está suprimido o inimigo das nossas almas não nos deixa ou não quer que a gente perceba a nossa real carência então a gente passa uma vida se entupindo dessas coisas atrás dessas coisas ainda que essas coisas nunca consigam trazer ao nosso coração esse sentimento de satisfação nunca estamos contentes eu sou muito repetitivo eu gosto e não tenho nada original e uma das coisas que eu gosto de perceber é o seguinte a minha carência fundamental é de amor porque se eu se o meu ser é preenchido com aceitação incondicional eu relaxo eu não preciso desempenhar para poder ser aceito porque isso é muito desgastante dentro da minha carência existencial eu preciso de amor mas não amor que eu tenha que fazer alguma coisa trocar com a pessoa para poder ser aceito porque aí já começa a vazar energia é a grande necessidade do meu ser é deste pão que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo como aquele que amou o mundo de tal maneira é o amor de Cristo podendo me retirar de toda a essa atmosfera do medo porque a Bíblia diz que no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora todo o medo então se eu tenho fome tenho fome dinheiro supre amor não dinheiro pode me dar condições de fazer trocas relevantes tem muita gente que tem dinheiro mas sofre da missão de amor mas está está aí anoréxico sem poder comer o pão tem gente cultura satisfaz amor conhecimento coisa boa são coisas boas mas não não satisfaz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje dá-nos dá-nos a aceitação incondicional de Cristo Jesus em que eu recebo o perdão de todos os meus pecados em que eu sou uma pessoa que posso sentar na mesa como o Mefibozete aleijadinho e mal cheiroso na presença do rei e comer dos manjares do rei com satisfação eu fui aceito agora não estou dizendo que você que essas coisas deste mundo são importantes mas não vão satisfazer não vão satisfazer será que Glenn dentro do que você está falando na queda o inimigo das nossas almas não conseguiu nos convencer de que a nossa fome não era de amor mas de admiração essa é uma das propostas você busca ser admirado reconhecido ser importante mas nada disso satisfaz porque na verdade no fundo parece que ainda que não seja consciente ainda que isso se manifeste de forma inconsciente eu sei que não sou nada disso não é esse 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 eu impostor esse eu mentiroso esse eu falso ele ele dá ele dá a impressão das coisas mas se eu não for amado e aceito incondicionalmente olha rapaz vai ficar com fome e e as outras coisas não vão satisfazer você vai ficar com fastio de tudo isto eu já vi tantas pessoas dizendo assim eu tenho tudo mas eu estou vazio eu não tenho nada é verdade e o pão nosso para mim aí é Cristo na sua essência ele disse eu sou o pão que desceu do céu aliás nós vamos falar isso no segundo bloco logo depois dos intervalos então queridos é não sei como é que isso está aí no seu coração mas o que a gente está tentando falar aqui que é uma necessidade o pão representa aquilo que sacia a fome talvez o que a gente tem aprendido é que a nossa necessidade é de uma coisa enquanto na realidade a nossa necessidade é de outra o que nós precisamos é de Jesus Cristo desta aceitação de Deus de todo tudo que representa a obra de Jesus Cristo na cruz que fala do tamanho do amor de Deus por nós e isto vai regulando vai sarando as nossas relações a nossa vida trazendo descanso é sobre isso que nós queremos falar no segundo bloco por isso fique com a gente rapidinho a gente vai para o intervalo mas logo em seguida a gente já volta com uma palavrinha direta ao seu coração a dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos carajás são mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos serviços além do melhor preço rede de postos carajás são 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo em Londrina na avenida 10 de dezembro na avenida Maringá e na Rio de Janeiro em Cambé e também na saída para Pucarana rede de postos carajás abastecendo você livraria PIB Londrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na avenida Paraná 76A próximo ao calçadão no centro de Londrina ligue para 33728921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br Estamos de volta e eu quero ler um textinho bem rapidinho aqui para você Jesus está diante de pessoas que pensam saber o que realmente necessitam porém para o ser humano caído é difícil avaliar sua carência mais básica visto estar entorpecido por sua fome e dirigido por seu estômago o ser humano desesperado com a força do buraco negro que se instalou em sua alma no vácuo deixado pela ausência do relacionamento com Deus como um gafanhoto voraz tenta satisfazer-se ou saciar-se com tudo aquilo que está fora dele mas ainda que fosse possível sorver o mundo todo o mundo se extinguiria porém a fome permaneceria a fome do ser humano é maior que o mundo todo Glenn é vero vossos pais comeram o maná no deserto e morreram este é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne e aí os judeus começaram a brigar entre si porque não se entende as metáforas de Jesus as figuras as parábolas de Jesus não se entende sem revelação do Espírito Santo o fato que eu vejo é que você dá para o cara fama ou dá poder ou ele ganha dinheiro ou ele ou tudo isso junto ou tudo isso junto ou muito mais mas a minha alma tem sede tem fome de Deus e de Deus vivo eu não tenho fome de religião eu não tenho fome de igreja de sistemas religiosos igrejificados eu tenho fome de relacionamento de amor eu tenho fome de aceitação de vida eu tenho fome de incondicionalidade nos meus relacionamentos eu sou o pão vivo que desceu do céu e se alguém comer dele viverá eternamente Jesus Cristo para mim quando ele disse o pão nosso de cada dia nos dá hoje ele estava se referindo a essa boia eterna que não deixa o sujeito boiando aí nos nas enxurradas da vida mas é é um um alimento que que tem sustância eu estava vendo que os os soldados na época da guerra na guerra que houve dos seis dias Israel eles tinham oito tâmaras para comer por dia a tâmara tem riqueza tem vitaminas tem bastante elementos proteínas ela é muito rica e satisfazia a fome deles na época da guerra porque não tinha onde e eu também tenho um pão nosso que é o pão da ressurreição foi no oitavo dia ele ele preenche a minha necessidade de ser aceito se você me rejeitar Alexandre eu lamento que você vai ter que curtir esse sentimento perverso na sua vida mas eu tenho um abastecimento dentro do meu íntimo na suficiência de Cristo que me faz amar mesmo você me rejeitando isso não é meu isso é dele é o pão nosso de cada dia nele nós levamos o morrer dele para que a vida dele se manifeste em nós para mim o pão nosso de cada dia é o milagre de Deus nos alimentar com seu filho porque a Bíblia diz assim eu nunca vi o justificado padecer necessidade nem a sua descendência amendigar o pão o Deus que alimenta pombo e passarinhos é o Deus que cuida dos seus mesmo porque ele diz vocês precisam ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes vocês precisam ser eu vou cuidar de vocês agora este pão do céu que não é nenhum porque você está lá na igreja batista ou na igreja católica e você come missa come hóstia e come pão de ceia esses aí não satisfazem não esses são figuras isso são elementos que apontam para uma realidade essa realidade de fato é espiritual e essa realidade espiritual do pão nosso é Cristo vivendo e suprindo as nossas necessidades de aceitação meu entendimento é curtinho mas ele me satisfaz queridos para mim foi muito proveitoso esse tempo eu quero crescer nesse entendimento eu perco muito tempo com coisas que eu penso que vão me trazer satisfação e logo que eu me entupo dessas coisas eu olho para dentro de mim e ainda está lá uma fome terrível é uma fome desesperada e às vezes pelo simples fato de ficar quieto diante do meu pai eu encontro um contentamento eu não sei porque eu sou tão burro eu não sei porque eu sou tão teimoso não é só você não que também estou nessa mesma fila e eu insisto com coisas que meu pai precisa ter muita misericórdia de mim mas que Deus a cada dia possa usar todas as coisas cooperando para o nosso bem e o nosso bem é saber que nós só temos um bem é Jesus Cristo o Filho do Deus vivo o Senhor que nos ama e que numa cruz nos fez morrer com Ele e na sua ressurreição nos deu a vida que não pode mais morrer a vida de Cristo Pai dá-me a graça de descansar no Teu amor por mim faz o mesmo com quem nos assiste com todos nós que estamos aqui e em nome de Jesus Pai nos ajude a não perder tempo com tanta bobagem a não comer tanta porcaria achando que é isso que vai satisfazer as nossas vidas porque Jesus disse eu sou o pão que desceu do céu amém quem de mim se alimenta por mim viverá que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua família e que o Senhor nos permita mais momentos como este né Glenn um beijo um beijo para a turma preparas uma mesa uma presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transporta vamos comer a suficiência de Jesus Cristo falar daqui do meu coração para o seu no nome de Jesus até domingo que vem se Deus permitir muito obrigado a dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na rede de postos carajás são mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos serviços além do melhor preço rede de postos carajás são 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo em Londrina na avenida 10 de dezembro na avenida Maringá e na Rio de Janeiro em Cambé e também na saída para Pucarana rede de postos carajás abastecendo você livraria PIB Londrina de segunda a sexta das 13h30 às 18h endereço na avenida Paraná 76A próximo ao calçadão no centro de Londrina ligue para 33728921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br www.livrariapiblio.com.br www.livrariapiblio.com.br